Olá, nós estamos aqui hoje na sexta-feira, 5 de fevereiro, para trazer para vocês as principais manchetes da edição da Semana da Folha. Estou com o Diego, nosso amigo, colega de trabalho, e estamos diante do Sindicato Rural, onde funciona a Superintendência Regional de Saúde, porque partiu daqui a segunda remessa de vacinas anti-Covid para a nossa região. Também temos notícias, estatísticas da doença, novo decreto e várias informações sobre o universo que está havendo em função dessa doença. Diego tem mais informações. Olá, Itaboraí. Olá, pessoal. A Justiça Federal emitiu sentença inovadora, validando novos valores e categorias aos atingidos pela barragem do Fundão, aqui de Rio Doce. Leia também o conteúdo do Marcelo Pimenta, de cirurgião ecológica. Ele fala sobre como prevenir e diagnosticar o câncer de pele. Itaboraí, o que mais você tem? Pois sim. Bom, nós temos notícias de polícia, da cidade e de política. Na área de política, reunião do nosso prefeito com o governador do estado, reunião de diretores da MAP com o novo presidente do Senado, encaminhando reivindicações da região. Na cidade, entre outras notícias, a obra começa da estação de tratamento de esgoto, com o alargamento da estrada da fazenda Gravatá. E também temos na área de polícia, dois crimes que chamaram a atenção. Houve um arrombamento na loja Ponto Frio, no centro de Palmeiras, com roubo de celulares. E também o assalto ao malote do supermercado Poupe. Leia também a promoção que o Tamag apresenta. Esse mês de aniversário, completo há 29 anos, você tem desconto de 15% das necessidades. Essas e outras notícias, você lê em nossa edição em peça de hoje e também no nosso site. Se você ainda não é nosso acidente, entre lá, faça seu cadastro e passe a acompanhar as principais notícias de Ponte Nova de toda a região. Destaque para a nossa promoção, combo digital impresso por apenas R$ 11,50 no mês. Bom final de semana a todos, uma boa leitura, quando a gente continua com o compromisso com a cidadania.